Denúncia anônima, senadora. Certamente não há denúncia alguma. Foi simplesmente uma armação para o constrangimento do rapaz. Esses absurdos têm que ter um fim. E o fim desses absurdos se consubstancia na lei de abuso de poder, que eu proponho que seja batizada, a partir de agora, de lei reitor-cancelier. Ela está tramitando na Câmara Federal. Não tem o menor sentido esta ação policial. E eu insisto, esse anonimato não existe. Uma armação de algumas figuras que queriam cinco minutos de notoriedade na mídia. É mais um crime. A mesma espécie do crime que levou à morte Dona Marisa. Que levou à morte o reitor-cancelier. E que agora assedia dessa forma assórdida, baixa, pequena. O filho do Lula. O filho do Lula que não tem implicação em absolutamente nada. Nem por citação e nem por denúncia. A maneira de pôr um fim nisso é votarmos, de uma vez por todas, a lei que contém o abuso de poder. E isto não é objeção alguma às investigações e à luta contra a corrupção. Mas nós não podemos confundir uma coisa com outra. São comportamentos completamente diferentes. Não tendo um nexo direto com isso, mas hoje o pessoal do meu gabinete chamava a atenção que a sessão do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar essa questão que envolve o senador Aécio Neves, se ele pode ser afastado ou não pode ser afastado, sem a anuência e a licença do próprio Senado Federal, foi interrompida pela ministra Carmen Lúcia. E quando ela interrompia, senadora, ela declarava alto e bom som. Vamos interromper para preservar a integralidade do horário do almoço dos ministros. Nosso horário do almoço terminou às 11h30, vai começar às 11h30. Então, são duas horas para o almoço. Mas este plenário do Senado, fisiologicamente, votou a precarização do horário do almoço dos trabalhadores. Parece que nós temos dois Brasis. Agora, o Brasil do arbítrio, que se inspira no Savonarola e no Torquemada, tem que ter um freio, tem que ter um cobro, e o cobro é a lei de abuso da autoridade.